Você quer beber, bem ver Vou sentar na mesa, vou comemorar Você quer curtir, gatinha Vem cá morena, servo uma lourinha Tô comemorando o meu sucesso Minha pisada é agitação Uma lourinha me engovei Mas a morena no meu coração Vem, vem morena Na minha mesa venha me servir Vem, vem morena Porque na loura eu não desistir Vem, vem morena Vou sentar na mesa, vou comemorar Vem, vem morena Eu vou tomar tudo, vou embriagar Vem, vem morena Vou sentar na mesa, vou comemorar Vem, vem morena Eu vou tomar tudo, vou embriagar Vem, vem morena Vou sentar na mesa, vou comemorar Vem, vem morena Mas a lourinha eu não vou deixar Tô comemorando o meu sucesso Minha pisada é agitação Minha pisada é agitação Minha pisada é agitação Minha pisada é agitação Como a lourinha me engovei Mas a morena no meu coração Vem, vem morena Na minha mesa venha me servir Vem, vem morena Porque da loura eu não desisti Vem, vem morena Vou sentar na mesa, vou comemorar Vem, vem morena Eu vou tomar tudo, vou embriagar Vem, vem morena Vou sentar na mesa, vou comemorar Vem, vem morena Mas a lourinha eu não vou deixar Vem, vem morena Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada só a solidão Minha companhia No volante, que é seu volante Eu canto assim Vai, caminhão, vai rodando Não pare pra nada Na velocidade, não tem mais parada Eu hoje sou no raio Piano, é só melodia Na minha partida A gente ouvia Ficou gravada No meu coração Eu sei que ela espera sorrindo A minha chegada No braço, a mulher que eu amo Ficou gravada De manhã cedo No meu sertão No meu sertão É boi, é boi, é boi, é boi De manhã cedo De manhã cedo De manhã cedo é passarada É cantar Paqueiro se levanta Começa a boiar De manhã cedo é passarada É cantar Paqueiro se levanta Começa a boiar É boi, é boi, é boi É boi, é boi Nessa tanque eu lembro o mar É boi, é boi É boi, é boi Nessa tanque eu lembro o mar Eu vi, eu vi O gado correio O vaqueiro a boiar Eu vi, eu vi O gado correio O vaqueiro derrubar Eu vi, eu vi O gado correio O vaqueiro a boiar Eu vi, eu vi O gado correio O vaqueiro derrubar A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse balanço A CIDADE NO BRASIL 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 Com o PASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou, como sou, sou muito frágil sem você, amor Eu sou, como sou, sou muito frágil sem você, amor Às vezes você não me entende, de tudo que vou lhe falar Falar do meu bom momento, que eu quero contigo passar Pois ela já não me entende, eu levo a vida a cantar E o canto com meu sentimento, e o tempo é quem vai falar E o canto com meu sentimento, e o tempo é quem vai falar Mas você não deixou, eu vim pra vida noturna Como um rei de amor, vivendo essa loucura Mas você não deixou, eu vim pra vida noturna Como um rei de amor, vivendo essa loucura Ai, ai, quem eu te quero, eu te espero, estou acessando Ai, ai, eu te espero, eu te quero, eu te vou acessando Pai, ai, quem eu te quero, eu te espero, eu te espero, eu te para Às vezes você não entende, de tudo que vou lhe falar Falar no meu bom momento, que eu quero contigo passar Pois ela já não me entende, eu levo a vida a cantar E o canto com meu sentimento, e o tempo é quem vai falar E o canto com meu sentimento, e o tempo é quem vai falar Mas você não deixou, eu li pra vida noturna Vou morrer de amor, e me ensinar o amor Mas você não deixou, eu li pra vida noturna A minha vida noturna, e me ensinar o amor Madrugada, a cidade dorme, e eu só, muito só, pensando em você Olha a rua, da minha janela Não deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade, ilumina o meu rosto Não clareia as penúrias dessa solidão Você era a estrela que virava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro do meu coração Aconte amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem com linda, vem me amar Vista uma roupa que estou te esperando Senta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olhe a rua, da minha janela Não deserta, sem ninguém, assim como eu Fui parando a cidade, ilumina o meu rosto Não clareia as penúrias dessa solidão Você era a estrela que virava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro do meu coração Aconte amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem com linda, o meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Senta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim E minha Vista uma roupa que estou te esperando Senta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim E minha